Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, a produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E nas últimas semanas um tema movimentou bastante as redes sociais e de certa forma de maneira um pouco folclórica, engraçada, muitos memes, que foi a discussão sobre a URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Isso pareceu uma brincadeira, mas na verdade tem um fundo de verdade que é a ideia da integração latino-americana. O candidato a presidente não tirou isso do vazio, ele tirou isso de uma discussão que já caminha por essas terras desde o início do 1800 e justamente a proposta de Simón Bolívar, a proposta da Pátria Grande. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, a proposta de Pátria Grande, depois a proposta de Nuestra América, também de um grande intelectual da América Latina, o cubano José Martí, e explicar um pouco como é que essa ideia surge aqui nestas terras abiaiálicas. E para isso nós estamos aqui com o professor Nildo Orix e o professor Waldir Rampinelli, ambos aqui do corpo do nosso instituto, para discutir esse tema, visto que o nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos nasce também com essa marca, de discutir a integração latino-americana. Começamos contigo, Rampinelli. Essa ideia da Pátria Grande, que tanta comoção criou, claro, a partir do folclore, do que foi dito com o Mursal, mas que a gente sabe que tem aí esse fundo histórico e de verdade, que é de integração dessa Pátria Grande. A ideia de Pátria Grande na América é tão antiga quanto a existência dos povos. Se nós pegarmos a Mesoamérica, lá são cidades-estados. Mas se nós tomarmos o Império Incaico, não deixa de ser a Pátria Grande, cuja capital é Cusco. Tanto é que esse império buscava uma comunicação com todos os povos ao longo da Cordilheira dos Andes. E a comunicação se fazia através do Kipus, que era a leitura dos nós, dos barbantes, presos a uma pequena tábua. E qual era o objetivo do Império Incaico? Era chegar em todos os povos, levando a mensagem, a comida, no lombo das lhamas, levando essa integração, o Estado presente na vida deles. Mas é claro que quem transforma isso num projeto muito mais bem acabado é Simón Bolívar. E ele faz isso na Carta de Jamaica, de 1815, quando ele vai definir o que é a Pátria Grande. E para Simón Bolívar, a Pátria Grande é aquela que começa no Novo México, porque até então a América Hispânica ia até lá, foi roubada pelos Estados Unidos, e chegava até o Estreito de Magalhães. E por que o Simón Bolívar defendia essa ideia da Pátria Grande? Ele dizia, na própria Carta de Jamaica, porque nós temos uma mesma concepção, um mesmo idioma, uma mesma religião, colonizados pelo mesmo povo espanhol. E é importante que a gente busque esta unidade dentro de uma confederação, embora cada região tenha a sua particularidade, para poder negociar com o mundo com força. e ele se referia principalmente à Inglaterra, que era um imperialismo de então. E também já olhava para os Estados Unidos. Em 1828, numa carta, ele diz ao seu amigo, olha, os Estados Unidos parecem destinados pela providência a abarrotar a América de miséria, em nome da liberdade. E a primeira grande atitude do Bolívar na formação da Pátria Grande foi o Congresso Anficiônico do Panamá, em 1826, para o qual ele não convida a Inglaterra e não convida os Estados Unidos. E tampouco o Brasil, porque o Brasil não fazia parte da Pátria Grande. E neste Congresso, que infelizmente a própria América boicota, porque a Inglaterra e os Estados Unidos vão inviabilizar, não querem a unidade, o Bolívar consegue alguma coisa, mas não tudo o que ele queria. E aí, então, se senta esta ideia da Pátria Grande. Inclusive, uma das coisas que ele vai insistir muito é que nós temos que preparar uma excelente diplomacia para poder negociar com força com a Inglaterra, e depois com os Estados Unidos. E ele próprio coloca o Panamá, que é a união territorial da América do Sul com o México, passando pela América Central, ele coloca o Panamá como o centro da Pátria Grande. Tanto é que ele vai dizer, olha, assim como o Estreito de Corinto é importante para eles, oxalá o Panamá seja não a divisão, mas a unidade do Novo México ao Estreito de Magalhães. Essa concepção é fundamental. Tanto é que, hoje, a Europa se bate desesperadamente na busca da Pátria Grande. E com muitas dificuldades. Tanto é que a Inglaterra saiu agora da comunidade econômica europeia. Mas o Bolívar foi o primeiro a pensar a Pátria Grande como um sistema de integração buscando, dentro do mundo de então, força para poder negociar e defender os nossos interesses. É, e nessa discussão aí que surgiu da URSAL, se falou muito dessa relação do socialismo. Mas a gente sabe, né, Nildo, que na época do Simão Bolívar, essa ideia não estava colocada, quando ele pensou a Pátria Grande, pensou a partir dos marcos liberais. Pois é, quem pautou o assunto, daí o motivo de riso, né, foi o Cabo Daciolo, um bombeiro que numa greve lá no Rio de Janeiro teve um protagonismo, entrou no Partido do Socialismo e Liberdade, se elegeu deputado, e depois encontrou Jesus, se converteu, ou já era um convertido, e ele agrediu sob o espírito de uma guerra fria. A ideia de que tem algo estranho entre nós aqui crescendo, que é mais do que a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, o Cabo Daciolo quis atacar mesmo, foi a ideia da integração latino-americana, porque essa está posta. E ele nem leu a Constituição, porque ele tem a Bíblia como instrumento, e não a Constituição como instrumento. Esse recurso teológico na política, nós precisamos combater violentamente. Por quê? Porque também tem muita gente com concepção religiosa de política, não é necessário estar em uma igreja. E eu recordo que essa Constituição de 88, feito por aqueles constituintes ultraconservadores, numa época em que não tinha bolivarianismo circulando, porque nem o presidente Chávez ainda estava circulando pela América Latina, e que o único país que mantinha um espírito sobre isso era Cuba, falando sempre da integração latino-americana, os constituintes ultraconservadores de 88, escreveram no artigo 4 dos princípios fundamentais da nossa Constituição vigente, que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, independência nacional, não intervenção, igualdade dos Estados, defesa da paz, e, parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Pátria grande. Pátria grande. O que é isso se não é uma pátria grande? Qual é o problema? A direita pega para a crítica, e a esquerda vacila nisso. Por que a esquerda vacila? Porque a esquerda é eurocêntrica, ela pensa também, tal como uma parte da direita, ela pensa que a solução para os nossos problemas, hoje, vem dos Estados Unidos, ou de alguma grande sacada europeia. Agora, percebam a tragédia. Da Europa, nos termos de sistema político, político, de economia, de cultura, não existe uma ideia nova surgindo lá há décadas. Há décadas. E dos Estados Unidos, qual é a grande contribuição dos Estados Unidos para nós latino-americanos, ou para a civilização ocidental e cristã, nas últimas décadas? Não surgiu nada. Absolutamente nada. Então veja que tragédia a nossa. A direita esgrima um fantasma que está na Constituição e quer prescrever uma possibilidade histórica. Agora, o que faz os europeus? Valdir já recordou. O que faz os Estados Unidos? Os Estados Unidos fizeram o Tratado de Livre Comércio. O que é, senão, os Estados Unidos roubaram, no século XIX, metade do território mexicano. Além disso, continuaram com a expansão imperialista no mundo e na América Latina, colocando bases militares, invadindo, conspirando, derrubando o governo, fazendo tudo que o império faz. Mas, além disso, criaram um Tratado de Livre Comércio que colocou sob sua órbita o Canadá e o México. Para que eles fazem isso? Porque nenhum país, na história do desenvolvimento capitalista, consegue se viabilizar com potência se não tiver o que os nazis chamam uma Lebensraum, uma área vital. E nós, aqui na América Latina, essa ideia rechaçada pela direita, a gente já sabe pelos empresários, porque a mercadoria dos empresários no mercado mundial é vender a pátria. A esquerda vacila no vocábulo pátria. E por isso que vacila na pátria grande. Mas nós não teríamos uma alternativa no mundo das nações e das expansões imperialistas correspondentes, tal como a Alemanha está fazendo na Europa. Por isso que a Inglaterra faz o Brexit, a mando dos Estados Unidos, que está casado com a OTAN e não quer a hegemonia germânica. E os Estados Unidos fazem aqui o Tratado de Livro e Comércio para fazer o quê? Para ter uma base maior, mais forte, para enfrentar a concorrência na Europa e para avançar sobre a América Latina. Então veja que, de qualquer forma, as ideias e as situações surgem não como a gente quer. Mas elas surgem. E atualizam um debate que indica claramente que se nós não assumirmos isso, na plenitude dessa força histórica, dessa ideia fundamental, nós vamos continuar no canto brigando por questiúnculas, enquanto a direita, até num processo eleitoral limitado como esse, avança política ideologicamente contra os interesses populares. Então começamos aí esse debate, vai esquentar mais ainda, fica com a gente, a gente já volta. Zumbi dos Palmares nasceu em 1655, no estado de Alagoas. Ícone da resistência negra à escravidão, liderou junto com Dandara, o Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas no Brasil colonial e que contava com mais de 20 mil pessoas. Apesar de ter nascido livre, Zumbi foi capturada aos 7 anos de idade e entregue a um padre católico e aos 15 voltou a viver no Quilombo, pelo qual lutou até a morte em 1695. Em 1673 aparece pela primeira vez em um registro histórico, em relatos portugueses sobre uma expedição derrotada pelos quilombolas. Considerado um dos grandes líderes de nossa história, Zumbi se tornou um símbolo na luta contra a escravidão, pela liberdade de culto religioso e prática da cultura africana no Brasil. No aniversário de sua morte, dia 20 de novembro, é comemorado o dia da consciência negra em todo o território nacional. Só fica escravo aquele que tem medo de morrer sobre donos. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a pátria grande e discutindo esse tema da integração latino-americana. Falávamos então das propostas do Bolívar, mas também temos aí, né, Valdir, na América Latina, uma outra figura, que é o José Martí, que traz essa ideia de integração também, que depois veio a ser pensada aqui no Brasil só com a ideia do Mercosul, né, então eu queria que também pudesse trazer um pouco desse pensamento do Martí, né, que já foi gerador de uma revolução, né, que é desse pensamento que nasce a Revolução Cubana e que também está aí como semente para uma revolução latino-americana. O Bolívar, quando pensa a pátria grande, pensa uma pátria grande dentro de uma visão capitalista, que era o sistema que predominava na época. Mas era um avanço muito grande dentro daquela conjuntura, porque significava fazer frente ao imperialismo inglês e ao imperialismo estadunidense que se formava. Portanto, já era o quê? Uma pátria grande dentro de uma visão nacionalista. Quem vai trabalhar recentemente a unidade da América Latina dentro de uma visão de repúblicas socialistas é o historiador argentino Jorge Aberiardo Ramos, no livro História da Nação Latino-Americana. José Martí já trabalha no final do século XIX, tendo o Bolívar no início do século XIX. O Martí vai apurar algumas coisas mais. Tanto é que ele vai chamar a nossa América, com este nome, e vai chamar os Estados Unidos de América Europeia. E vai dizer, são completamente diferentes. A nossa nasceu do cão de caça, a deles nasceu do arado. O que significa? Que nós não podemos juntar as duas Américas. Este é o projeto dos Estados Unidos naquela conjuntura. Tanto é que o José Martí vai dedicar muitos escritos com críticas duras ao pan-americanismo. Não existe o pan-americanismo. É a dominação do império. O que deve existir é o pan-latino-americanismo. E uma das coisas que o José Martí recupera muito nos seus escritos é o conhecimento da nossa história como mecanismo de resistência. E ele vai mostrar que nós temos que conhecer a nossa história nos mínimos detalhes. E vamos estudar a nossa história como os gregos estudam a deles. porque a memória é fundamental para você não cometer os erros que no passado foram cometidos e para poder enfrentar os Estados Unidos. Tanto é que quando ele teoriza sobre a independência de Cuba e ele é fundamental na independência de Cuba na formação do Partido Revolucionário Cubano eu estou falando de 1891 ele vai dizer olha, Cuba está lutando contra o colonialismo espanhol mas nós devemos tomar muito cuidado que aqui existe o imperialismo estadunidense então não adianta nos libertar de um colonialismo e cair no imperialismo. Em outras palavras um fuzil na direção da Espanha e outro na direção dos Estados Unidos. Ele usa a famosa frase temos que ser como árvores de pé para que o gigante de sete léguas Estados Unidos não passem sobre nós. Então o Martí no final do século claro, já 70 anos na frente do Bolívar depois de ler o Bolívar vai ter um pensamento mais acurado nesse aspecto. Mas é também um defensor da Nuestra América e esse documento dele é fundamental junto com Madre América porque aí ele vai mostrar olha, é esta integração é esta unidade que vai nos fazer grande. E dentro desta integração e desta unidade nós também vamos poder conversar com as potências do mundo em pé de igualdade. E ele fazia uma coisa muito importante. Ele vivia em Nova York ele escrevia para o La Nation de Buenos Aires mandava por Telex na época e dizia eu vivo nas entranhas do monstro os Estados Unidos não o seu povo o governo e eu sei o que eles querem da América Latina o mercado porque os Estados Unidos tinham saído da guerra civil tinham se tornado um país imperialista em que o monopólio do norte vence o escravismo do sul e eles só querem uma coisa mercado e o Martí dizia cuidado era ele que chamava atenção para isso e defendia a tese então do pan-latino-americanismo. E agora quem recupera essa ideia de uma unidade latino-americana é Chaves com a ideia da Unasur porque o Mercosul Nildo não se enquadraria nisso quer dizer o Mercosul foi um passo comercial um passo empresarial que tinha a palavra integração mas não tinha muita a ideia mesmo generosa do Bolívar. É, mas vamos recuperar a ideia do Mercosul nasceu porque nos Estados Unidos ainda que limitada a ideia do Mercosul nos Estados Unidos começou a avançar a Alca que é uma proposta de pátria grande que é a pátria deles estadunidense então foi uma iniciativa limitada mas que era no contexto de Raul Afonsinho e José Sarney uma tentativa tímida como não poderia ser deixada da natureza dos dois governos de oferecer outro caminho mas eu queria retomar para discutir isso Chaves e a alternativa essas duas figuras notáveis Simão Bolívar e José Martí por quê? Para esses intelectuaizinhos brasileiros sobretudo o pensamento acadêmico que é muito alienado e muito ignorante das coisas europeias embora faça seu doutorado lá e muito ignorante das coisas dos Estados Unidos embora estudem nos Estados Unidos o Simão Bolívar se educou na Europa caminhando pela Europa com o Simão Rodrigues lendo os clássicos discutindo sua cultura durante vários anos e José Martí como recordou o Brasil vivia nas entranhas do Monstro vários anos nos Estados Unidos se eu não estou equivocado 13 anos nos Estados Unidos vivendo lá como escritor dono de uma vasta obra são vários tomos tem aqui na nossa biblioteca inclusive mas todo mundo pode acessar eletronicamente escreveu sobre pedagogia jornalismo literatura cultura, história, economia e ele recorda o José Martí algo fundamental uma advertência desses homens ilustrados desconhecidos pelos acadêmicos doutores que habitam entre nós completamente desconhecidos sobre questões essenciais sobre aquilo que é essencial no terreno das ideias e esse desconhecimento histórico é que produz esse estranhamento em relação a um personagem como Chaves que não fez mais do que recordar algo tão fundamental como para viver é preciso respirar e causou um espanto parecia um monstro de sete cabeças um bicho estranho na América Latina era nós diante da nossa ignorância e nós diante ignorando as nossas necessidades que é efetivamente da integração latino-americana José Martí advertia no final do século 19 advertindo como era muito o sinal máximo da dependência do perigo econômico era um país que teria um comércio exterior somente com outro caso dos Estados Unidos e veja a situação mexicana hoje é premonitório é brilhante essas ideias brilhantes elas não demandam muita coisa senão uma curada investigação histórica uma pesquisa histórica e aquilo que um liberal como Ades Me diria um senso comum mínimo observar como as coisas no mundo são colocadas os dois se defrontaram claramente com o tema da expansão estadunidense Bolívar que já sabia que a Inglaterra era mais rica mas os Estados Unidos eram mais prósperos e José Martí que já sabia da expansão gigantesca dos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX já tinha se apropriado do México já tinha tomado metade do território do México já tinha a Califórnia como um celeiro agrícola já tinha o petróleo já tinha a Cuba como a teoria da maçã e tudo isso estava posto quer dizer o avanço de alguém que estava vivendo lá dentro que analisava a diplomacia os militares a imprensa o poder econômico as multinacionais não era um bocó um sujeito que vai lá ler dois livrinhos e passear pelo Central Park e ir numa ópera e achou que conhece a cultura estadunidense como é muito comum nos letrados latino-americanos então veja que aquela recuperação do Chávez ela ocorre também vamos recordar isso no momento que é o auge do chamado neoliberalismo e o Chávez vem e arrebenta com o neoliberalismo colocando algo fundamental não é aliança com os Estados Unidos e lança a ideia da Unasur lança a Alba primeiro lança a Alba mas lançou um pacote de medidas uma integração caribenha lançou rompeu com todo o consenso conservador foi olimpicamente ignorado no Brasil olimpicamente ignorado no Brasil foi boicotado no primeiro governo foi olimpicamente boicotado no primeiro mandato do Lula no segundo mandato o Lula operou nas brechas pra criar supostamente uma esquerda civilizada contra uma esquerda bárbara que seria o Chávez e operou com maestria e conseguiu resultados durante muito tempo foi contra o Unasur e o governo Dilma foi a mesma tragédia pior ainda e depois ficou falando de BRICS tem toda uma ideologia sobre BRICS do brilhantismo da política externa brasileira sendo reverenciada no mundo e que de concreto deixou o que? absolutamente nada já durante os períodos dos governos petistas a esquerda brasileira ela precisa se latino-americanizar a inteligência brasileira precisa se latino-americanizar não porque vai deixar de ler Rousseau que todo mundo que entra no terreno da política lê o contrato social mas para além dele conhecer aquilo que é próprio aquilo que vem aqui uma esquerda que conhece mais de Petrograda e de Paris nunca vai mudar nada aqui e a questão não é uma integração em abstrata a integração como parte de uma revolução brasileira como parte de uma revolução latino-americana que nós já veremos de fazer que é o sentido da nossa existência estamos aqui o que? para fazer uma integração o Mercosul virou integração virou paraíso das multinacionais não é isso que nos interessa aí nós temos que discutir qual integração análise estratégica terreno militar controle de matérias-primas controle da biodiversidade alianças estratégicas com a China com outros países com o Oriente etc é isso sair dessa desse desse bom mocismo que domina que parece que para frequentar salão tem que colocar uma gravatinha dizer que está bem comportado que não tem ideias estranhas quando são as ideias que brotam no nosso solo concretamente isso aí então a gente encerra mais esse bloco já voltamos Aniva Quijano é um sociólogo peruano que nasce em 1928 e nos trouxe uma das obras mais importantes e mais criativas para entender a colonialidade como processo latino-americano como processo peruano mas também como um fenômeno do mundo contemporâneo ele vai analisar a estrutura da colonialidade durante a colonização europeia no nosso continente mas também depois das guerras da independência na constituição das repúblicas na América Latina e o Caribe talvez um dos elementos centrais no pensamento dele é a definição de colonialidade como uma estrutura de poder que se mantém após a queda formal do processo colonial e que se reinventa e se relabora e ela significa um processo muito violento de destruição da ideia do outro portanto o colonizador vai ter um processo interno subjetivo doloroso de autodestrução da sua própria identidade para assumir a identidade do colonizador como uma identidade própria e reelaborar a partir disso um conjunto de relações de dominação e de poder ele vai analisar não apenas a colonialidade como um fenômeno subjetivo mas também como um fenômeno político e inclusive como um fenômeno que vai impactar as formas de produzir conhecimento e os mecanismos e as estruturas de conhecimento a obra dele não está apenas limitada a um balanço teórico mas também a uma influência muito forte que ele tem tido em final do século XX de reorganização do movimento indígena na América Latina voltamos com o nosso programa pensamento crítico hoje discutindo essa ideia bonita e generosa de Simão Bolívar a pátria grande e um elemento importante da gente falar sobre essa ideia de pátria grande é porque ela não se fez depois da carta de Jamaica do congresso ficcionico e é importante lembrar também uma outra figura que é sempre muito esquecida nessa discussão que é o José Artigas aqui nosso companheiro aqui pertinho do Uruguai ele é um cara que inclusive tem escritos que também são olimpicamente ignorados como se fala em Artigas não se conhece a obra dele e esse momento mágico da grande assembleia dos povos que ele trabalhou lá no Uruguai onde se discutia na assembleia se o Uruguai ficasse livre se iria se aliar aos Estados Unidos ou se iria se aliar à Inglaterra era o grande debate da assembleia e Artigas vem e diz e por que não sermos nós outros sermos nós outros mesmo sem Estados Unidos e sem Inglaterra e também trabalhava a ideia de integração e chegou a trocar cartas com o Bolívar sobre esse tema sendo ele Artigas o que implanta a reforma agrária para os trabalhadores para os camponeses então uma figura também muito esquecida dentro dessa ideia da integração e que também é escanteado é traído da mesma maneira como Bolívar foi quer dizer a pátria grande ela não vinga pelos mesmos interesses de hoje de meia dúzia de venda e pátria é mas só que não é meia dúzia de venda e pátria é um pouco mais qual é o tema se alguém assim estiver desocupado de ler algum clássico considerado clássico europeu e for ler os textos do primeiro ministro em Granada Maurício Bichop que foi assassinado quando a invasão dos Estados Unidos em Granada vai observar que ali tem um equivalente histórico de Artigas ou de Bolívar e de José Martins gente que desde o Caribe observou e na dramaticidade do Caribe com a presença imperialista estadunidense ali e europeia também não temos uma alternativa senão uma integração latino-americana completa poderíamos e que pode causar espanto em alguns setores dos telespectadores mas quantas advertências de Che Guevara e Fidel Castro os escritos enormes com lucidez observando o que era necessário o que não era possível para romper a dependência o subdesenvolvimento a indústria cultural então a quantidade de pensadores de nossos pensadores para sustentar essa ideia é gigantesca se a gente começa não para mais de estudar isso não tem mais espaço é uma quantidade todos os países tem grandes pensadores Santa Cruz na Bolívia e poderíamos aqui nos estender Severo Martínez Pelais na Guatemala e seguir discutindo e no terreno da literatura e da história é interminável teríamos que construir uma universidade inteira para fazer só isso bom e suposto qual é o obstáculo fundamental é que a dependência é precisamente o mecanismo pelo qual latifundiários comerciantes industriais e banqueiros vendem a nação a riqueza nacional e portanto e uma parte inclusive importante como o general Mourão que está aí eu escrevi sobre ele o ano passado agora ele está de vista em Bolsonaro o que ele é ele acha que o destino da América Latina e uma parte dos militares pensa assim não todos os militares porque cada vez está tendo militares mais patriotas mais nacionalistas que estão observando que o perigo não é mais o comunismo internacional que nem existe mas é a ação imperialista dos Estados Unidos a rapinagem o roubo a opressão o incentivo à corrupção a desigualdade o cinismo internacional na política migratória tudo que vocês observarem o controle científico tecnológico sobre a forma de monopólio essas classes dominantes aqui e digamos e a inteligência brasileira ela é educada com tesão nos Estados Unidos e ela pensa que nós ou nos vinculamos aos Estados Unidos ou não temos futuro possível quando é exatamente o oposto é o contrário ou nós temos um projeto próprio e que naturalmente é de ruptura com o capitalismo mas é de integração latino-americana ou nós vamos sucumbir com a força dos monopólios estadunidenses com o poderio militar e as bases militares que se alastram pela América Latina o controle da indústria cultural para ser um grande Porto Rico um Estado dependente associado que é o status de Porto Rico e isso não pode acontecer com o Brasil e digo que em grande medida isso já acontece com o Brasil e é vergonhoso que o Brasil com o potencial que existe de riqueza de espaço geográfico de população e de capacidade de mover a América Latina junto com os demais países naturalmente seja um gigante de pés de barro que simula passos mas não dá passos e por isso que a nossa política é esse em geral esse mimimi esse lamento permanente e não afirmação de ideias chaves olhe o contraste na Venezuela tem uma crise econômica gigantesca pela ação imperialista e por erros próprios do governo Maduro e do presidente Chaves que ninguém está aqui para ocultar aqui no instituto na página do instituto está cheio de artigos críticos de toda parte mas vejam como é um país que se move por seus interesses se move a partir da sua dinâmica se move a partir das contradições da sua sociedade e não se move segundo a embaixada estadunidense ou através de ideias alheias então o panorama político do Brasil de uma pobreza olímpica estéreo como se estivesse num deserto porque aqui nós não nos movemos pelos nossos interesses estamos passando um processo eleitoral que o interesse das maiorias não se reflete no sistema de partido nem nas eleições nem no chamado debate público então esse contraste é o nosso drama nós precisamos sair desse casulo esse é o grande desafio da política e aí pensar desde a América Latina para aquilo que nos parece exótico distante indesejável seja Cuba seja Nicarágua sandinista de 79 não essa do governo da Ortega a revolução bolivariana a revolução democrática e cultural na Bolívia esses povos que se mexem tomam inventiva mudam radicalmente o estado a economia as classes sociais e a cultura é isso que nós precisamos fazer aqui agora o sistema petucano está colapsando é o último suspiro eu acho que nós vamos ter uma oportunidade mais quatro anos de sistema petucano Valdir e tu quem me diz Elaine tu perguntavas quem se opõe a pátria grande no tempo do Bolívar o escritor Gabriel Garcia Marques tem um livro maravilhoso que se chama O General em Seu Labirinto neste livro ele busca documentos e faz o último percurso do Bolívar subindo o Rio Madalena Bolívar tinha a intenção de ir para a Europa curar a tuberculose mas subindo o Rio Madalena o principal rio da Colômbia o Bolívar vai revivendo todas as lutas que fez até então e ele chega à seguinte conclusão que é uma conclusão dura para um líder como o Bolívar pois é tudo o que eu fiz na América parece que se desfez ele vai usar a frase lutar fazer a revolução na América é o mesmo que arar no mar ou outra na América não tem outro caminho a não ser emigrar por quê? porque exatamente quem se opõe a concepção de pátria grande de Simón Bolívar são as oligarquias latino-americanas que não querem a integração porque na integração significa o quê? que elas vão perder e vão perder para quem? principalmente para o povo porque o Bolívar na carta de Jamaica vai mostrar que para nós na América Latina avançarmos nós temos que ter a teoria da emancipação quer dizer nos unir e nos emancipar e claro que embora ele fosse da aristocracia o povo ia ter um papel fundamental tanto é que ele faz uma crítica às elites latino-americanas dizendo na própria carta de Jamaica cuidado as elites não vão devolver as terras surrupiadas dos povos originários e faz algo muito importante que para a população negra brasileira latino-americana ele sua briga com Santander é por essa razão entrega suas terras libera seus escravos isso tudo na conversa que teve com os haitianos na revolução de 1804 e aí é exatamente essa ruptura que o Valdir está mencionando ou seja para massificar a luta pela independência e não tornar a independência política um caminho fácil para as elites se independizar do controle espanhol e português e perpetuar aqui essa dominação a favor dos monopólios é que ele dá esse giro estratégico né é e esse giro do Bolívar é concretamente a visita ao Haiti e o encontro com o general Pechão então é muito importante dentro da carta de Jamaica ver como é que o Bolívar coloca essas ideias o próprio Gabriel Garcia Marques o general no seu labirinto vai dizer olha a carta de Jamaica é uma proclama épica quer dizer o que aqui se faz a grande proclamação de nós buscarmos a integração para sair da situação de neocolonialismo porque nesse momento as colônias hispânicas já são repúblicas independentes uma espécie de nosso manifesto ele também o Bolívar na própria carta de Jamaica faz uma dura crítica ao eurocentrismo ele chega a chamar a atenção dos historiadores dizendo na América os historiadores estudam a história como se começasse em 1500 e ele vai dizer a história da América começa antes olha aí os povos da Mesoamérica os povos rincaicos e ele vai até usar uma frase dizendo o seguinte olha o rei na Europa quando perde o trono não perde a majestade os reis aztecas perdem o trono e são queimados vivos ele se referia ao a Qualtémoc que resistiu até o último instante então ele vai fazer uma crítica dizendo não a nossa história começa antes em 1500 e ele vai chamar atenção principalmente na mesma carta para a Europa central que é mais desenvolvida capitalista para que convença a Europa ibérica com rasgos feudais a largar a mão da América porque por bem ou por mal a América será independente então veja a maioria dos historiadores não levou a sério em Bolívar e Bolívar já reproduzia a fala do seu mestre Simão Rodrigues que dizia que numa educação latino-americana mais valia conhecermos a história dos nossos indígenas do que Horácio e as histórias gregas bom a gente encerra esse bloco voltamos já já Música Música Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico Hoje falando sobre Pátria Grande E como sempre acontece no nosso último bloco Dicas de leitura E a dica não poderia ser outra senão a Carta de Jamaica Aqui nesse caso é um livro que traz uma série de artigos E discute os 200 anos da Carta de Jamaica Mas vocês podem encontrar a Carta de Jamaica aí na internet, em PDF É um documento que todo latino-americano tem a obrigação de conhecer Então se tu nunca viu, se tu nunca leste, vai atrás e lê São poucas páginas, aqui é um livro porque são vários artigos Mas são poucas páginas um documento que é, como disse o Rampnelli, um documento memorável E outra dica é José Martí No caso aqui na nossa universidade nós temos inclusive a obra completa de José Martí Então não tem desculpa para a gente não ler No caso a gente está recomendando no Extramérica Que é um livro importante, mas tem uma obra vasta São mais de 20 volumes, creio eu Mais de 40 volumes Aqui na universidade, da maneira como está colocado Enfim, está aí, é só a gente conhecer Mas a Carta de Jamaica é muito importante É muito importante mesmo Gente, e nesse último bloco queria trazer um pouco essa discussão da própria ideia de Ursal Porque a ideia da Ursal, ela traz justamente esse componente de união de repúblicas socialistas Ou seja, essa perspectiva que não estava em Simón Bolívar e nem em José Martí E que hoje essa perspectiva do socialismo, ela caminha não só na discussão de parte da esquerda Como na própria discussão dos povos originários Quando trabalha a ideia do sumacalzai Enfim, é uma ideia de bem viver E que os pressupostos são muito parecidos com os pressupostos do mundo socialista Então eu queria que vocês pudessem falar um pouco disso Dessa possibilidade, dessa união, dessa integração da América Latina E sob a égide da ideia do socialismo O desenvolvimento da América Latina ao longo do período colonial E depois durante o período da república Se deu de maneira descontínua As regiões mais ricas, que interessavam mais a Europa A dependência foi maior, o roubo foi maior E em alguns aspectos se desenvolveu um pouco mais Enquanto que as outras regiões, não Tanto que na América Latina nós temos várias cidades Que são famosas pelo que foram E não pelo que são Guanajuato, no México Potosí, na Bolívia Tasco, também no México Ouro Preto, no Brasil Principalmente as cidades mineiras Você visita pelo que foram Inclusive entra nas minas Para ver como se roubou tanto Nós não queremos ser importantes pelo que fomos Nós queremos ser importantes pelo que somos na atualidade Qual seria então a solução para a integração da América Latina hoje? Não tenha dúvida Aqui entra a grande tese do historiador argentino Jorge Abelardo Ramos Num livro maravilhoso Que se chama História da Nação Latino-Americana E ele vai trabalhar desde a conquista Passando pela colônia, chegando na república Porque é um período muito parecido Como dizia Marti Como dizia Mariátegui Quando nos tornamos república A colônia continuou a viver nela Significa o que? Que pouca coisa mudou Tanto é que para os indígenas Piorou Eles chegam a dizer Antes era melhor Porque o patrão estava além mar Agora é muito pior Porque o patrão está perto Então qual é a solução para a América Latina? Não tenha dúvida Dentro do capitalismo Tudo que se fez O Nassur Selac E por aí vai É importante Mas sempre como um mecanismo Para buscar a unidade E superar o sistema Porque se a gente busca essa unidade E não supera o sistema O sistema vai criar essas desigualdades regionais novamente Então aí vem a tese do Jorge Abelardo Ramos Para nós buscarmos a verdadeira integração na América Latina Temos que ter a união das repúblicas socialistas da América Latina Por quê? Porque essas repúblicas socialistas Vão buscar o desenvolvimento dos povos Dos costumes, das tradições, da história Daquelas regiões menos desenvolvidas Enfim, vamos criar mais igualdade Coisa que o capitalismo não vai fazer nunca Por isso, não tenha dúvida Este é o caminho Enquanto não chegarmos lá Nós vamos ter sempre muita dificuldade Para buscar essa unidade Essa integração Que muitas vezes quem quer São as multinacionais Para poder levar vantagem Aqui e comandar essa região É importante a gente justamente discutir Que modelo de integração Que a gente vai querer Daí a ideia do socialismo Nos anos 30 A ideologia dominante Em toda a América Latina E no mundo Era o liberalismo Esse mesmo liberalismo Que está aqui agora mais desinibido Como se nós tivéssemos esquecido a história O liberalismo era amplamente dominante Nos anos 30 E por que sucumbiu? Sucumbiu porque o liberalismo Criou duas grandes guerras E a imensa crise de 1929 Esses liberais estão aí Eles têm que prestar conta Para o essencial A grande crise de 1929 Foi resultado Da aplicação das teses liberais No mundo A primeira e a segunda guerra mundial Idem Caiu em desgraça E veio uma onda modernizadora Para toda a América Latina Os anos 50 Aqui no Brasil Juscelino Kubitschek Capital externo A esperança no investimento estrangeiro direto Que paira sobre a cabeça Dos colonizados e dos ignorantes E também alimenta o bolso Daqueles que são os aliados De primeira ordem Qualquer multinacional Aqui Colocando um verniz Sobre qualquer coisa Que venha do capital externo Aquela onda modernizante O que que fez? Industrializou os países latino-americanos? Sim Tornou os países Fortaleceu o caráter urbano Dessa sociedade Sim Superou a dependência Subdesenvolvimento? Não Ao contrário Aprofundou Depois vieram as modernizações Via ditadura nos anos 70 E era uma modernização também Cada um por si Deus por todos Cada país na sua Ação imperialista Comenda em todos os países Ditaduras militares Terrorismo de Estado E modernizou ainda mais As nossas sociedades Tornou as nossas sociedades Mais dependentes Mais subdesenvolvidas Mais desiguais E depois vieram as democracias E as democracias então Tiveram seu caráter nocivo também Ultralimitado Por quê? As democracias Foi durante esse período Que avançaram as privatizações A internacionalização da economia O raquitismo científico e tecnológico O domínio da indústria cultural De maneira avassaladora Não mais como o tio Patinhas Na década de 50 e 60 Mas através de todo sistema de internet Netflix, televisão, cinema Hollywoodiano Veio tudo isso E o desenvolvimento da nossa cultura Porque nós só podemos Nos observarmos as outras culturas Se formos donos da nossa própria Entendermos a nossa própria Senão não tem nenhuma possibilidade Bom, tudo isso empobreceu E por que eu faço esse rápido Recuperação histórica Porque a moral domina A política Especialmente no Brasil Do lado da direita Tudo passa como se a corrupção Fosse o pior mal dessa sociedade E é um mal terrível E a direita É a primeira Que está implicada Junto com esse sistema Petucano FHC e Lula Dirigiram Um sistema político Corrompido Cujas vísceras Estão aos olhos de todos E a direita Desinibida Que se beneficiou disso O que faz? Tenta aparecer Como se ela não tivesse Nada a ver com isso Pois ela está na origem De todo esse esquema Então a redução Da política moral Não é conveniente para a direita No lado da esquerda Também prevalece o moralismo Qual é o moralismo? Nós vamos lutar Contra os privilégios Que é um dado de moral Nós vamos lutar Pela justiça social Que também é um conceito de moral Ambos Alheios Ao socialismo O que define uma esquerda É a luta pelo socialismo Aqui e agora O que define a esquerda Não é essa conversinha De que nós vamos Combater as desigualdades E que nós vamos lutar Pela justiça social Contra Contra as opressões Contra as opressões Uma avalanche Do neoconservadorismo E etc O que define Uma esquerda Aqui e agora No passado E no futuro Se ela quiser ter futuro É a sua identificação De identificação Com o socialismo E se ela tem que colocar Está no centro Exatamente a irracionalidade Do capitalismo Do seu sistema E nós não podemos pegar Suas expressões fenomênicas Mais corriqueiras Nós temos que tratá-las Obviamente Mas não podemos perder O horizonte estratégico Foi no abandono Do horizonte estratégico Que a direita Tomou conta da política E veja Quando esse cabo da cioulo Vem aí com uma bíblia na mão Exorcizando Como se fosse Demônio Não, como se eu fosse A ursal demônio A ursal demônio É A ursal A união da república socialista Da América Latina Mais do que um dado de Cômico Que certamente tem também Eles estão A direita A classe dominante Atuando Na fronteira estratégica Da política Dizendo Isso aqui não Avançada integração Para o socialismo Não O socialismo É uma ideia que nós já superamos Que nós já abandonamos Essa é a função Essa é a função Primeira Estratégica De um cabo De segunda categoria Na política brasileira Mas que não obstante Vai lá e cumpre a função Tal como cada um Desses candidatos Que estão aí Na sua grande maioria Ninguém está tocando No tema do socialismo Com exceção Naturalmente do PSTU Que é o único candidato Que não está nos debates E que não está nos debates Nos debates Ninguém recorda o socialismo Quem vai recordar o socialismo É a direita Sob a forma de exorcismo Da proposta E de estabelecer os limites Pelos quais O bom mocismo Tem que caminhar Se quiser ter vida feliz Entre nós Então o debate Da união Das repúblicas socialistas Da América Latina É estratégico Ou nós vamos conviver Com a miséria O irracionalismo Do capitalismo Que é inaceitável Para as maiorias E para a humanidade Não é só um problema Da América Latina É isso aí Que o Nildo falou Quer dizer Ou acaba com esse negócio De bom mocismo E se coloca na pauta A questão do socialismo Ou a gente não vai A lugar nenhum E a gente espera mesmo Que a espada de Bolívar Siga seu caminho Pela América Latina Tá bom? A gente volta Grande abraço Tchau Tchau